E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo aqui do livro Sexo e Destino. O nosso é na última página do capítulo 1º da segunda parte, o nosso livro aqui na página 184. Então, nós estamos vendo aqui, encerrando esse capítulo hoje, que a Marita, ela foi atropelada, ela está muito mal, está hospitalizada. Lembrando sempre, e isso tem que ficar na nossa mente, que este acidente não estava no planejamento reencarnatório dela. Porque a gente, às vezes, tem mania de falar o quê? Ah, não, isso é o que Deus quer. Está escrito, é o destino, né? Exatamente. Então, não estava mostrando que essas coisas, aliás, muitas das nossas situações desagradáveis, não estão no nosso planejamento reencarnatório. Esse acidente com ela, esse atropelamento, foi fruto de quê? Do livre-arbítrio, de uma decisão dela, de sair pela rua de maneira, assim, muito atabalhoada, né? E o que acontece? Ora, se a gente começa a atravessar a rua de qualquer maneira, se a gente sai para andar, para dirigir, para fazer alguma tarefa, pensando em outras coisas de maneira totalmente desorganizada, com certeza o fim vai ser esse. Então, que a gente aprenda, quando, nesses momentos de descontrole emocional, que a gente pare, pense, faça uma prece, aonde quer que a gente esteja, fique quieta por um instante, para que o pensamento fique assentado, fique coordenado. Porque o pensamento em desalinho, adrenalina no corpo, mas um monte de outras coisas, inclusive a Marita, ela não estava sendo obsidiada. Isso, exatamente, né? Naquele momento, eu acho muito bom, Berenice, isso, porque a gente, às vezes, pelo próprio quadro, a gente pode pensar assim, ah, mas ela foi o obsessor. O Moreira nem sabia, tanto que quando o André Luiz, a gente viu no programa de ontem, quando o André Luiz chega lá com o Félix, o Félix se adensa para dar notícia, ele não acredita. Aí, o que que o Félix fala? Vá lá no quarto e vê se ela já chegou. Aí, ele vai mesmo, desconfiado, verifica, e quando ele volta, ele começa a aceitar a notícia, ele acessa a Cláudio, para, a partir daí, ele ir. E aí, é interessante, porque naquele momento ele não estava, ele não estava junto a ela, não é? Exatamente. Nem tudo que acontece na nossa vida tem influência dos obsessores. Por isso que a gente até fala, né? Os obsessores que estão nos ouvindo agora, estão nos acompanhando no nosso programa, quando o obsessor é inteligente, ele vai embora, ele vai progredir, porque nós temos estrutura suficiente para bagunçar a nossa vida. Isso, exatamente. A gente não precisa de ninguém para bagunçar a nossa vida. Quantas vezes em reunião mediúnica eles falam isso? Ah, não adianta não. Eles, por eles mesmos, se engalfinham. E aí, essa é uma possibilidade grande para o diretor de reunião mediúnica se apropriar e falar assim, então, se ele resolve sozinho, vai cuidar da sua vida, sai de lá, não é? É a possibilidade que aparece. Então, nesse momento, nesse capítulo, é o capítulo que a Marita, ela está hospitalizada e ela está muito mal. Inclusive, a gente sabe que ela vai desencarnar. E nesse momento, ela está mal, mas mesmo assim, olha que interessante, como os espíritos não sabem de tudo e como todos lutam pela vida. A importância de estarmos reencarnados, porque os espíritos aqui fazem tudo para mantê-la viva. Pois é, e aí a gente vê que o Félix fala da moratória, não é? Que é uma moratória que eles vão lutar para, ele está lutando para conseguir. Não só a moratória dela, mas também uma mudança através da moratória de comportamento, de valores, da própria Marita, a mudança da Marina, que é a irmã, do Cláudio e da Dona Márcia. Mas é tão interessante que ele fala assim, a possibilidade, ele não fala que vai haver de uma forma positiva, peripetória, não. Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. Diante da dor, eu posso me revoltar, como eu posso me modificar, não é? Eu posso me humanizar, como eu posso, muitas vezes, até fazer um retrocesso e me tornar um carrasco, já que a coisa não deu certo para mim, então não vai dar para ninguém. É o que a Joana de Ângeles fala, é uma expressão muito perfeita, que são os infelizes, infelicitadores, não é, Berenice? É isso aí. Então, nós temos que ficar muito alertas e até reavaliando, reavaliando os nossos sofrimentos. Isso. Eu estou sofrendo tanto, por quê? Será que sou eu que estou provocando? Porque olha o sofrimento dessa moça que está no hospital. E, gente, vamos frisar isso na nossa mente. não estava no planejamento reencarnatório dela. Então, nós temos que parar de atribuir tudo ao planejamento reencarnatório. Atribuir tudo, isso estava escrito, Deus quer. A única coisa que Deus quer e facilita a nossa vida é que sejamos espíritos perfeitos. Através da reencarnação, todas as possibilidades nos é dada para a perfeição. As encrencas somos nós mesmos que fazem isso. A gente sabe, né? Não precisa de ajuda nenhuma para fazer a encrenca. Exatamente. Então, continuando, ele fala aqui no livro, a página 184. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Isto é um depoimento de André Luiz. Percebe quando a gente quando a gente lê que não existe ninguém de todo o maior. É, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou me juntar aos bons, né? Porque fulano é assim, assim, assim. E a beleza é que Jesus sabia encontrar o ponto positivo na criatura e a gente muitas vezes se prende só ao que o outro faz de negativo, não é? É tão engraçado, nós estamos gravando aqui hoje na segunda-feira que estamos gravando e ontem no domingo lá no abrigo nós queríamos fazer uma limpeza no sítio. E aí nós abrimos, falamos com os adolescentes quem gostaria de ser voluntário para ir lá no domingo às sete horas da manhã para ficar conosco lá fazendo essa limpeza e essa limpeza óbvio que a gente vai carregar peso, né? Porque a gente vai pegar resto de material de obra as coisas que estão soltas pelo sítio e tal então nós perguntamos quem queria ir bom, 20 adolescentes se candidataram e olha, sempre são os mesmos e são esses que muitas às vezes os oficineiros os voluntários os evangelizadores às vezes falam assim meu Deus, não tem jeito nossa senhora, mas olha não tem jeito mas gente, na hora H na hora que a gente precisa mesmo assim de um ombro amigo de uma mão arregaçada para ajudar mesmo são esses adolescentes que sob um ponto de vista material eles são terríveis né? porque mas o que acontece? são espíritos decididos são espíritos com opinião são espíritos resolutos são espíritos agora o que acontece é a orientação que o espírito doutor Herma nos deu esses é que estão precisando de orientação para usar melhor o livre-arbítrio é, porque observa só o espírito trabalhador como você falou porque tem tantos de nós que tem uma preguiça então a criatura ganhar o gosto pelo trabalho eu vi ali e é uma coisa muito interessante que pessoalmente nós duas gostamos de trabalhar então esse gosto pelo trabalho eu honestamente eu consigo avaliar como uma aquisição porque quantos companheiros até de vida profissional e tudo isso tem o tal a tal depressão de segunda-feira não querem ir para o trabalho ficam torcendo por um feriado uma folga uma aposentadoria e aí todos nós passamos uma parte enorme o maior tempo da nossa vida é uma vida profissional imagina que coisa ruim e por isso muitos até vêm a tomar remédios fazer tratamento psicoterápico tudo isso porque é muito ruim você fazer uma coisa que não gosta e o trabalho ser um peso e para aquele que gosta de trabalhar ele não vai sentir esse peso ele vai sentir como um prazer então esses meninos eles podem ter a dificuldade que tem mas ele já tem uma coisa gosto pelo trabalho isso aí gente sendo utilizado para o bem é algo fantástico né exatamente e aí nós vemos na prática os ensinamentos dos espíritos do ensinamento de Jesus que a gente tenha sempre os olhos de ver agora o André Luiz está passando por essa experiência porque ele está falando aqui sobre olha só aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios ou seja André Luiz não gostava e agora ele está vendo justamente uma coisa assim diferente é uma outra face né porque Cláudio só apareceu como como aquela pessoa materialista aquele beberrão né que estava ali bebendo obsidiado e alguém que molestou a própria filha então observa só seria o o noticiário monstro né um monstro e André Luiz nesse momento ele entra nessa onda de pensamento que é causado por os valores materialistas que estão aí né e aí quando ele vê outra fase então a gente está vendo aqui uma outra coisa Berenice às vezes a gente é colocada num trabalho e a gente pensa que é o benfeitor é o bambambam né mas na verdade quem é que está sendo o grande beneficiado nessa hora mas você sabe eu frequentava um centro e eu chegava para assistir palestra e sempre era uma pessoa que me dava passe e eu tenho uma bronca dessa pessoa olha nossa meu céu e aí você sabe que uma vez eu cheguei porque a gente senta na cadeira e depois o médio nessa casa o médio senta na cadeira da ponta então você sabe que é aquele médio que está sentado na cadeira da ponta que vai dar passe nessa fileira então a gente chegava os médios não estavam sentados ainda então você sentava e quando eu olhava o camarada estava sentado lá aí teve um dia que eu falei não hoje ele não me dá passe aí eu fiquei olhando eu fiquei assim no máximo quando os médios sentaram que eu vi qual era a fileira que ele ia sentar eu sentei na outra menina olha parece foi incrível aconteceu alguma situação porque na fila que eu estava a pessoa que ia dar passe a filha dela estava na minha fila e não se deve dar passe no parente porque não se deve dar passe no próprio parente porque eles já moram juntos então já existe aquela troca de fluido na casa mesmo então isso é uma coisa técnica então teve que trocar de lugar e quem é que veio eu até ri eu falei olha hoje aí tá bom aí eu relaxei relaxei aí uns dois meses depois aconteceu uma situação comigo sofri um aborto espontâneo e tal e você sabe que essa pessoa veio falar comigo assim olha eu orei tanto por você por esse espírito que estava com você que estava tendo esse choque fluido ele falou tanta coisa legal tanta coisa legal foi a outra face eu falei olha só que coisa horrível sabe você esse mau hábito que nós temos de catalogar uma pessoa e se fixar naquele catálogo porque é importante nós fazermos uma avaliação das pessoas que estão à nossa volta agora o mais importante é a gente não se fixar naquela naquele diagnóstico que nós damos para a gente poder aproveitar o que? as transformações então é interessante porque o André Luiz aqui mesmo ele estando ele tendo aversão ao Cláudio e com razão porque o Cláudio só faz bobagem isso exatamente completamente uma vida totalmente distanciada da elevação né do propósito da elevação exatamente mas o que acontece também o Cláudio está aproveitando esse momento para mudar e o que o André Luiz está fazendo está apoiando a mudança e está também se transformando aí ele está deixando de ser uma pessoa crítica para ter critérios de avaliação porque gente olha crítico pessoas críticas só servem para ter sinusite sabe eu li isso e eu achei muito interessante porque a gente fala não porque eu sou uma pessoa muito crítica muito crítica larga a mão de ser crítico mas tenha critérios para avaliar porque quando você tem critérios e os critérios mudam as pessoas mudam e você acompanha o desenvolvimento das pessoas como o André Luiz porque se o André Luiz fosse crítico ele ia falar o que isso é mentira exato ah isso aí isso aí é fingimento isso aí é fingimento está doido isso é fingimento eu não acredito eu não acredito isso é fingimento quando tem critérios o que ele fala puxa o Cláudio embora eu tenha aversão a ele mas eu não posso deixar de sentir que realmente o que ele está fazendo é uma coisa muito bacana aí quando temos esse critério de avaliação cada caso é um caso a gente acompanha o desenvolvimento e o mais legal que o André Luiz está feliz por ele estar se transformando exatamente então o André Luiz continua falando assim perante a enfermeira impressionada Cláudio ajoelhou-se e com ele pôs-se moreira de joelhos também gente até o obsessor está sendo tocado sensibilizado muito interessante agora isso é para a gente entender que também não há um mal que não traga um bem porque embora não esteja no planejamento reencarnatório da Marita ela ter sido atropelada ela sair estrambelhada pela rua ela prestes a desencarnar mas os espíritos também aproveitaram isso para isso ser um motivo de sensibilizar o outro e o mais legal o Cláudio se pegou com isso exatamente aproveitou a oportunidade porque olha eu conheço várias pessoas que nas grandes oportunidades para fazer reflexões elas fogem olha eu acompanhei um caso uma vez de um pai ele tinha muita dificuldade com o filho nossa senhora mas muito demais sabe aquela encrenca desde a infância que quando você estuda você percebe que é desde reencarnações passadas e aí o rapaz ele sofreu uma doença e ele ficou uma doença muito muito grave e o médico falou mesmo que estava contado os dias então o que acontece com esse pai ele caiu na revolta né mas foi o que foi para a fuga não foi visitar nenhum dia o filho no hospital o filho desencarna e até hoje ele ficou um homem parece um zumbi exato que aí fica uma culpa né uma situação que na verdade assim a gente não está diminuindo mas poderia ser resolvido e às vezes eu fico olhando Berenice assim não é por bondade não mas assim chega de complicação né então até para o nosso bem-estar não é nem e desculpe a colocação aqui muito franca não é nem para o bem-estar do outro é para eu me poupar de uma situação que eu sei que vai que vai ser muito ruim né então a gente se preservar de algumas questões dolorosas né exatamente então aqui o André Luiz está ensinando para a gente através dessa experiência de que como vale a pena a gente prestar atenção a gente torcer que aquela pessoa se transforme que ela se melhore porque quando a gente torce com verdade mesmo nós também amadurecemos e nós vamos ter o gostinho o prazer da felicidade de ver o outro se transformar isto é que é legal isto é que é amar ao próximo como a si mesmo esta lição aqui do André Luiz realmente é muito interessante você veja que o Cláudio está aproveitando aquele momento para se transformar ele se transformando se transformando o que que acontece toca o obsessor mostrando nessa cena aqui que ninguém tira o obsessor de ninguém você pode ir para para a casa espírita para a igreja pode fazer despacho você pode fazer o que quiser o espírito que está preso com intenção de fazer o mal ele só está porque ele encontra na pessoa a abundância daquele sentimento exatamente e ninguém tira ninguém tanto que o Divaldo sempre fala quando as pessoas vão lá se o Divaldo eu vim aqui para você tirar meu obsessor e ele diz tá meu filho eu tiro e boto onde eu já tenho os meus comigo eu não quero que fique eu boto onde obsessor nós transformamos e veja que nesse momento que o Cláudio fica de joelhos arrependido fazendo lá a maneira dele alguma alguma prece porque ninguém fica de joelhos só por ficar mas é um simbolismo quando ele está de joelhos aqui é um simbolismo de rendição de arrependimento é um simbolismo de entrega e isso foi uma coisa tão sincera que o que acontece o obsessor também fica de joelhos exatamente também vai ligado a ele então a vibração o hálito vibratório ali naquele momento foi de unção não é? foi de compulsão exatamente e aí é tanto que até a enfermeira ficou impressionada por quê? porque a enfermeira não é comum ela vê isso de sentimentos sinceros exatamente então ela diz o André Luiz fala em choro convulso o pai alisou aqueles cabelos despenteados contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando olhou a face e os lábios entumecidos por equimoses aspirou o ar deteriorado que se exalava dos pulmões e mergulhando a cabeça nos lençóis gritou vencido a minha filha minha filha e o André Luiz diz quase no mesmo instante a fronte de Moreira Moreira é o obsessor né vergou como se esmagada de sofrimento ambos jaziam ali debruçados rente aos meus joelhos com a mesma rendição dentro da qual Marita se me aconchegava ao regaço reconheci que a providência divina em seus designos não me aproximava unicamente da vítima os verdugos também pediam amor segurando a moça inerme a altura do peito afaguei-os com a destra sustentando-me em prece e a prece clareava-me o pensamento corrigindo-me a visão sim tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida não eles não eram os estupradores os obsessores os inimigos os carrascos que eu detestara na véspera eles eram meus amigos meus irmãos é belíssimo assim belíssimo não em poesia porque a gente pode pensar assim ah que linda poesia tem um aspecto poético é claro que tem que André Luiz escreve muito bem eu lembro de Altivo ele falava assim André Luiz é um bom escritor ele escreve muito bem mas é a mudança de sentimento observa só gente aí foi o trabalho feito no trio André Luiz Moreira e o Cláudio naquele momento envolvidos e ele fala quando ele observa o sentimento do outro ele também colabora com a vibração e ele muda a visão não eram os verdugos os estupradores eram meus amigos meus irmãos e isso eu acho que é uma sugestão para a gente que está vendo o noticiário quantas vezes eu coloco mais lenha na fogueira quantas vezes eu confundo justiça com vingança e eu me alegro pelo mal que o outro está passando eu me alegro por aquela fotografia em que o outro aparece arrasado está vendo é a justiça é a vingança gente mas se eu olhar como irmão eu vou vibrar para quê? para que aquela dor possa trazer alguma transformação para que aquela dor possa trazer alguma algum movimento e aí assim como André Luiz colocou a mão dele para colaborar nesse movimento de renovação de simpatia tudo isso a gente pode colocar o fio da nossa prece para que o outro consiga mudar em algum aspecto e é isso que é o trabalho espírita é o trabalho cristão porque o mal ele é passageiro e ele vai ter assim a força que a gente imprimir nele então vamos ter muito cuidado com essa nossa visão do mal com essa nossa visão de julgamento o preconceito e aí Berê quando você fala de ser crítico é isso eu estou sendo crítico ou estou sendo cristão então que a gente possa pensar no dia de hoje que vem muitos fatos muitas falas muitas notícias nesse quadro belíssimo de André Luiz que a gente deixa para reflexão de todos muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz a rio de janeiro a rio de janeiro e se apres a rio de janeiro